Minhas galinhas estão todas aqui reunidas. Chorona, pescocinho, lambu, mais isambrao aqui, galinha, cigana, galinha agazaque ali, é o rabo que tá na cabeça. Agora sabe por que é isso aqui? A apreensão toda por causa dessa planta aqui. Olha aí. Quem sabe o que é isso aqui? Hortelã-pimenta. Aquela mesma planta lá. Eu queria saber por que galinha gosta tanto de hortelã-pimenta. Por que elas são tão obcecadas por hortelã-pimenta desse jeito, rapaz. Esse negócio deve ser muito gostoso. Pega, chorona. Esse negócio deve ser muito saboroso. Elas são literalmente obcecadas por isso. Elas gostam muito dessa pimenta. Então, quem tem galinha, tem espaço pra plantar, plante hortelã-pimenta. Com certeza tem um bom resultado. Eu desconheço as capacidades nutritivas dele, mas que elas gostam muito, elas gostam muito. de hortelã-pimenta. E não é falta de comer capim, eu tiro muito capim pra elas. Mas é porque elas adoram mesmo o sabor desse hortelã-pimenta. Eu queria entender por que elas gostam tanto. Sei que elas são muito fãs de hortelã-pimenta. Os coelhos também gostam bastante. Se tiver mais espaço, eu vou plantar bastante hortelã-pimenta pra dar pra elas. Porque elas são muito fãs. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Quer ver mais vídeos aí sobre minha criação aí? Deixa no comentário.